Eu sempre gostei de escrever. As coisas que a gente pensa, que eu penso particularmente, não cabem mais na minha cabeça. E eu tenho que armazenar isso em algum lugar, dizer isso para alguém, mostrar isso para alguém. E o blog acho que é a principal ferramenta da internet para você escrever seus conteúdos. Quando eu comecei no curso de mídias digitais, em 2010, dentro desse universo do curso, que é bastante variado mesmo também, de trabalhar com várias áreas, com áudio, com editoração, então me despertou o interesse de ter um blog que falasse de vários temas que eram de meu interesse e de outras pessoas também. O MiriDrop surgiu a partir da vontade de sair da caixa. Eu tinha um blog de moda e uma hora ele ficou limitado, não cabia mais. Eu acho que eu tinha muita coisa para falar que aquele blog não me permitia. Foi justamente nessa época que eu passei para o curso de mídias digitais. Aí eu conheci o Renan, que é o meu parceiro que começou junto comigo, que deu fundamento à minha ideia inicial. Quando a Camila entrou no curso, que eu pude conhecê-la melhor, nas conversas a gente descobriu esse interesse mútuo de ter um blog com esse formato. Então, vamos se juntar e vamos fazer esse blog. E aí a gente foi buscando colaboradores, foi moldando melhor ideia, centralizando as informações e juntando as ideias, para a gente definir que produto que a gente teria para divulgar na internet. E a gente fundou o MiriDropse e a gente está aí até agora. O MiriDropse é um blog colaborativo que tem como pretensão levar mais conhecimento. São vários colaboradores postando sobre esses diversos assuntos, games, moda, tecnologia, música, cultura, arte, design, publicidade também. O foco maior é esse, é informar, é levar uma inspiração diferente, é fazer com que a pessoa se sinta capaz de fazer alguma coisa legal depois que lê o blog. É conteúdo difuso em um único lugar. Então hoje o blog são nove colaboradores, sete deles são alunos aqui do curso de mitos digitais da UFPB, e tem também um publicitário e um designer. E vem funcionando, porque todo mundo trabalha de forma diferente, cada um tem um caminho, segue um caminho. Então isso é legal e dá diversidade a blog. Dinâmico. Informação. Moderna. Inspiração. Expansivo. Colaboração. Interessante. Um blog gostoso. MiriDropse é o que a gente fala, e Drops é, vamos dizer, a intenção. É que seja rápido, é que seja fácil. Coisas pequenas que vão fazer a diferença. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.